Mas a gente lendo a Bíblia, a gente modernamente agora vendo, a gente consegue perceber que tem muita coisa ali que não é literal. Por exemplo, a própria parte do... Não sei, é que eu não conheço muito, mas a parte do camarão lá. Não coma camarão porque isso é uma abominação e tal. Camarão não é uma abominação, tá ligado? Então, dentro das leis judaicas alimentares, né, existiam os animais puros e impuros. E muitos vão argumentar que as leis dietéticas dos judeus eram pra proteger de certas doenças e tal. E tem, os animais impuros eram animais que mais comumente davam doenças também. Você acha que isso é uma coincidência? Então, a lei mosaica, ela tinha uma função também de criar um padrão de impureza cerimonial. O que era isso? Era pra criar rituais de purificação, que eram externos, lavagem de mãos, raspar o pelo, não sei o que. Mulher menstruada, você não encosta na mulher quando tá menstruada, não pode trocar em cadáver, senão tem que fazer um ritual de purificação. E isso tinha todo um objetivo de apontar pra impureza do homem. Pra que os judeus entendessem, através da ritualística, que a gente estava constantemente impuro. Pra quê? Pra apontar ao homem a ideia de que ele precisava que alguém o purificasse, que era justamente o Messias que viria, que seria Cristo e tudo mais. Então, o simbolismo disso tudo, e que muda, a gente pode comer camarão tranquilamente no cristianismo, né? Mas havia um momento histórico em que Deus cria um ambiente ritual pra transmitir uma expectativa de pureza que havia de vir. Sim, mas aí tá claro que na Bíblia tem alegorias ou tem coisas que elas não necessariamente estão ali por um propósito literal. É, não é bem uma alegoria porque eles realmente não podiam comer aquilo, sabe? Entendeu? É o que eu quero dizer. Aí, entendi, entendi. Há uma literalidade, mas há um símbolo em cima daquilo, entendeu? Sim, entendi. Mas é claro que aquele símbolo tá lá pra um... Pra um propósito maior. De comportamento social, não necessariamente uma parada tipo... Nossa, o camarão ofende a Deus, o que é que é isso? Então, não pode... As questões das histórias de Jesus, não pode ter algo assim também? Então, quando a gente... Há algumas coisas que estão ali, mas não são realmente aquilo, mas estão ali por causa do contexto da época, era a melhor forma de explicar pra galera, tá ligado? Então, eu consigo concordar com isso quando a gente olha pra questões mais pontuais do Antigo Testamento. Porque o texto já diz isso. Ele deixa claro que é isso muitas vezes. Entendi, entendi. Quando a gente olha pro Novo Testamento, a gente já tem um padrão mais global pra todos os povos até o fim dos tempos. Digamos assim. E que são padrões mais simples, não é? O Novo Testamento não é cheio de ritualística mais. Porque a ritualística era uma sombra que apontava pra uma coisa mais concreta. Que era a nossa maldade diante de Deus e a gente precisa de uma pureza que provém do poder de Deus em nossa vida. Esse é o relato que tá escrito, não é?